DJ WN, pode acreditar! E essa mano pra me lembrar do Kevin E foi mais de 10 sereia pro Corril dos Tubarão Cruzeiro do Neymar, coisa linda Mandrake de Juju, canque F1 Velho barreiro e muita caipirinha E é que o sol tá caindo, as garotas também tá caindo Do jeito que o tempo planejou Se move, fica louca com os cara da leste Vou jogar MD pra te dar mais calor E é claro que elas preferem Quem conta, quem banca, quem ronca Quem chama elas pra ficar Mac Aqui é zero, um marque ponto na noite E os moleque louco tá leve Vai ser pé na areia de final de ano Montado numa lancha de 40 pés E no couro do preto, corda de ouro branco E os vagabundo sorridente, filmam os topless E o WN vem aí, tá de jet ski Sem filtro, parece a ronete Moleque habilidoso, faz um volta fita E essa mano pra me lembrar do Kevin E foi mais de 10 sereia pro Corril dos Tubarão Cruzeiro do Neymar, coisa linda Mandrake de Juju, canque F1 Velho barreiro e muita caipirinha E é que o sol tá caindo As garotas também tá caindo Do jeito que o tempo planejou Se move, fica louca com os cara da leste Vou jogar MD pra te dar mais calor E é claro que elas preferem Quem conta, quem banca, quem ronca Quem chama elas pra ficar merda Parque é zero, um marquê ponto na noite Nos moleque no colete Nos moleque no colete F1 Se não北ai